Hoje tu reparou que o preto da vida sofrida Pouca mídia na pista foi mais além No parte versátil no peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem A mente que faz milhão já contou moeda Serviu de aprendizado o veneno que nóis passou Tropeou vivência pros favela Medalha de ouro pra todos que na luta me acompanhou O Gueto hoje venceu a guerra A batalha foi sofrida mas Deus me abençoou Ó nóis passando na sua tela Assiste aí a vitória daquele que você já criticou Nóis tá bem visto aí nas quebras Ontem passei na tira com os drac foi bololô Zona Leste joguei no rei De TSI nóis vai puxar sentido o Jardim Perador Hoje tu reparou que o preto da vida sofrida Pouca mídia na pista foi mais além No porte versátil no peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Hoje tu reparou que o preto, na vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versátil no peito, na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Hoje tu reparou que o preto, na vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versátil no peito, na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem A mente que faz milhão já contou moeda, servo de aprendizado, veneno que nóis passou Truféu, vivência, pus, favela, medalha de ouro pra todos que na luta me acompanhou O Gueto hoje venceu a guerra, a batalha foi sofrida, mas Deus me abençoou Ó nóis passando na sua tela, assiste aí a vitória daquele que você já criticou Nós tá bem visto aí nas quebras, ontem eu passei na tira, com os dracos foi bololô Zona Leste joguei no ex, de TSI não vai puxar sentido o Jardim Imperador Hoje tu reparou que o preto, na vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versátil no peito, na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Diretamente é... Hoje tu reparou que o preto, na vida sofrida... Tchau Tchau Tchau